E aí galera, Alexandre Leps aqui dando continuidade a análise de gameplay das armas de Monster Hunter Ride A Capcom já disponibilizou o gameplay das armas e nesse vídeo a gente vai estar fazendo uma análise dos novos movimentos aí do cabo inseto, as novas mecânicas da gunlance ou lançar, mas beleza? As redes sociais do canal estão na descrição, lives rolando lá na roxinha, é só procurar por LepsTV Se você é novo aqui no canal, eu fico convite para se inscrever, se não quiser perder nada, é só assinar o sininho aí do YouTube Dito isso então meus amigos, vamos ao vídeo Inicialmente eu vou deixar o gameplay puro para que vocês possam conferir na íntegra e logo em seguida a gente vai assisti-lo de forma mais lenta e eu vou fazendo aí os comentários para a gente poder debater um pouco, beleza? Vamos lá então Take this Say goodbye Here it comes Here comes the pain Vamos conferir agora o gameplay Basicamente a gente começa com um tiro básico carregado Seguido por um I'm Stake Cannon Aqui basicamente é um movimento onde uma estaca que fica na ponta da gunlance Ela é presa ao monstro e depois explode É um diferencial da gunlance em relação à lança normal Ok? A gunlance é toda baseada em artilharia Aí você vai ver vários tiros, né? Ela tem ali uma quantidade de tiros fixa, vai depender do tipo de gunlance que você está utilizando Aqui a gente vê um movimento onde toda a artilharia é descarregada de uma vez só É um excelente movimento E aqui é um Wyvern's Fire que é um movimento especial da gunlance Você dispara uma grande explosão de fogo e aí você tem que esperar um tempo até sua gunlance se recuperar para conseguir utilizar esse ataque novamente E uma coisa que vocês podem se atentar aqui Que é uma mudança muito interessante É que enquanto você está usando o Wyvern's Fire Agora você ganha bloqueio Então o monstro te ataca durante o movimento E agora ele esbarra no escudo da gunlance, tá? Então isso é uma mudança muito bem-vinda Uma coisa a menos para você se preocupar O escudo vai estar te defendendo durante esse ataque, ok? Então, excelente aí para os jogadores de gunlance E como eu comentei, quando você usa o Wyvern's Fire Que é o ataque mais forte aí da arma Normalmente você vai ter que esperar um tempo até ela poder utilizar novamente Pois quando você usa esse movimento, ela fica super aquecida Então você tem que esperar um pouco até ela meio que voltar à sua temperatura normal E o Hunter conseguir utilizar esse ataque novamente, ok? Porém, existe um novo ataque chamado Cortador de Granizo Que é muito lindo É um ataque acrobático Basicamente você faz um ataque ascendente E ele faz todo um movimento com a gunlance Enquanto dá esse ataque ascendente Que faz uma recarga da sua gunlance E depois desce no ataque descendente Dando ainda mais dano E sempre que você utilizar esse ataque Você vai estar reduzindo o tempo necessário Até que você consiga utilizar novamente um novo Wyvern's Fire É como se a sua gunlance Ela voltasse à sua temperatura normal mais rápido Fazendo esse movimento, ok? Se vocês repararem, ao final do movimento Você ainda consegue fazer uma descarga total também De toda a artilharia causando mais um dano maciço Ou seja, é um combo aí que vai ser praticamente obrigatório Para você poder utilizar o Wyvern's Fire com frequência E com frequência também você vai estar descarregando toda a sua artilharia Assim como fazendo uma recarga rápida Enquanto você está dando esse ataque no ar E não somente isso, né? Um problema a menos também Já que quando você enfrenta monstros voadores Você vai ter esse ataque aéreo Vai te ajudar também a acertar esses monstros enquanto eles estão no ar Então se um Ratalos está ali voando em meia altura Você consegue agora utilizar também esse ataque Conseguir desferir aí algum dano enquanto ele está voando Já é melhor do que nada, né? Com certeza agora já dá para lutar meio que de perto Uma vantagem excelente aí para quem usa gunlance E não para por aí, meu amigo A gunlance ganhou agora uma espécie de bloqueio também de contra-ataque Não sabemos se ele vai funcionar também como um guardepoint Ou apenas um bloqueio no tempo correto Mas a descrição nos diz o seguinte Quando você utiliza a guarda, né? O bloqueio em um tempo certo Isso aqui está mais indicado para um guardepoint, né? Usar no tempo certo normalmente é guardepoint Você vai conseguir a recuperação da afiação da arma Para quem conhece a gunlance e sabe que toda vez que você faz uma descarga de artilharia Sua afiação vai caindo muito E consequentemente o seu dano, né? Quanto menor a sua afiação, menor a quantidade de dano que você está causando Então se você vai fazendo bloqueio no tempo certo agora Utilizando esse novo movimento Você vai restaurar aí a sua afiação E você pode combar, né? É um movimento de contra-ataque Logo em seguida, quando você faz uma defesa no tempo certo Você pode combar com variados tipos de ataque Ele até finaliza o vídeo mostrando alguns ataques diferentes que podem seguir, ok? O nome desse movimento é bloqueio de lâmina E como vocês devem ter reparado, né? Várias armas agora estão ganhando mecânicas de contra-ataque O que eu acho excelente Isso era um pouco mais restrito a algumas armas Porém, uma das coisas mais divertidas em Monster Hunter É quando você acerta um contra-ataque no tempo certo Quando você acerta um guardepoint Agora, várias armas terem essas mecânicas Eu tenho certeza que vai enriquecer E deixar o gameplay muito mais viciante De forma geral, tá, amigos? Essas são as principais novidades da Gamence Se você notou alguma novidade aí que eu não comentei Deixa aí nos comentários também Que você vai estar me ajudando e ajudando também a comunidade Se você gostou da Gamence Comenta aí Se você não gostou também Gostaria muito saber a opinião de vocês Não esquece de avaliar esse vídeo Com like ou dislike Se você é novo por aqui Fica um convite pra se inscrever no canal Pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho aí do YouTube E se quiser apoiar esse tipo de conteúdo Considere se tornar um membro Basta clicar nesse botãozinho azul Que tem aí no YouTube, beleza? Então é isso, meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui!